Aqui é a luminária, uma luminária para sair de emergência E essa outra luminária aqui, ela está servindo para um lugar maior Aqui está o nosso amigo Diego fazendo a parte de furo do local onde vai ficar instalado Lembrando que desse lado aqui a gente já instalou aqui, nessa coluna, nossa coluna aqui já está instalada Agora nós vamos instalar aqui E esse tipo de equipamento aqui você pode encontrar pela internet, em qualquer lugar Isso aqui é muito bom para vocês aí Tem outros modelos que servem para você utilizar na sua residência Aqui nas especificações, temos a tensão de rede elétrica de 210 a 220 Ele tem autonomia apropriada de 2 horas Fluxo luminoso aproximadamente 2.200 lumes Tipo de bateria LED 10 volts por 2,2 amperi hora Vida útil da bateria 200 cargas, aproximadamente 200 cargas Então ou seja, em média aí faltando energia na sua residência por 200 vezes Ele vai estar segurando aí por 2 horas cada parada dessa Então estamos aqui na fábrica fazendo toda essa parte de instalação de iluminação de segurança Lembrando que essa iluminária aqui ó, ela tem um ponto de você desligar e ligar Observa aqui, no momento que eu fazer a ligação dela Ela vai estar ligando, tá? Vai estar ligando Por que ela vai ligar? Porque eu não estou com ele na tomada A partir do momento que eu conectar na tomada Ele não vai acender, ele vai ficar apagado Porque é o momento que ele vai ficar carregando Quando, quando, tá? Faltar energia, ele vai detectar e vai ligar Por isso que quando eu coloco para ligar, ele vai e acende Porque aqui vai ter carregado, né? O seu, digamos assim, sua bateria interna Então temos aqui algumas especificações Aqui ó, você percebe que eu já tenho uma outra luminária Uma luminária menor, tá? De outro modelo Você vem e coloca Ele desliga Porque este é o momento dele fazer o carregamento Então ele vai estar carregando Então o que a gente fez? Colocou uma tomada Tá? Utilizando aqui ó, o cundo LED Sempre colocando, fechando Coloquei aqui ó Tá? Puxando aqui ó, de outra caixinha Lembrando que tem que ter um circuito específico Só para a parte de iluminação, né? De segurança Você não precisa Tá? Você não vai colocar de acordo com outros circuitos, tá? Tem que ser uma iluminação específica Um circuito específico Que foi o que eu fiz Puxei lá do quadro Um fase e um neutro direto para essa tomada, tá? Fase neutro e terra Mas lembrando que aqui o terra ele não utiliza Mas é bom colocar também nas caixinhas, tá? Então Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui ó, com um LED 2200 lumes da Segurimax Esse aqui ó, é uma iluminária de emergência Estamos instalando aqui ó, numa fábrica, tá? Temos alguns pontos específicos E nós estamos instalando esse tipo aqui de iluminária Aqui é a luminária Uma luminária Para sair de emergência E essa outra luminária aqui ó Ela está se vindo para um lugar maior Então quanto mais tiver Quanto maior o local que for para ser iluminado Maior vai ser aí A capacidade de potência de transferência de energia Tá bom? Então Gostou desse vídeo? Curta, comenta e compartilha Qualquer dúvida Entra aqui no WhatsApp 0819-8157-8070 Eu sou o professor Douglas Amorim Aqui no Universo da Elétrica Valeu! Para que vocês possam ficar ciente Nós temos aqui ó Os pontos onde vão ficar Tá? Esse aqui ó Do lado das duas garagens aqui Vai ficar um ponto de iluminação Que é esse aqui ó Tá? De emergência Perto dessas duas garagens Nós temos aqui Aqui no canto Essas duas Vai ser aquela Essa outra aqui né Que é lá embaixo Não sei se você está vendo aqui ó Vou tentar dar um zoom Essa aqui ó No ponto No centro Vai ser essas duas Que eu mostrei ali A vocês Vai ter um aqui Vai ter um aqui ó No cantozinho aqui ó Perto do 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 estoque né No estoque não Digamos assim Do Do almoxarifado né Onde vai ficar aqui O O almoxarifo E aqui é o escritório Nos escritórios Tá? Aqui é a parte de É Iluminada de emergência Que eu mostrei a vocês Que é perto da saída Que aqui é a entrada Aqui ó Uma iluminação na entrada Uma iluminação aqui O escritório Tudo isso aqui é banheiro masculino Banheiro feminino E aqui também no canto Então Todos esses 16 pontos aqui Serão colocados aqui Por nós Tá? Então Curta esse vídeo Comenta Compartilha Tá? Sempre ajuda aqui O nosso canal Pra que a gente possa ganhar Mais seguidores E tá fazendo mais conteúdos Pra vocês Então um forte abraço Curta esse vídeo Comenta E compartilha Valeu Tchau 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 Tchau